Boa tarde, 15 de... caiu de novo o sinal? Caiu? Ainda começou aqui. Shalom, shalom, 15 de Nissan, 5.784 a contar da criação. E nós estamos no dia 23 de abril de 2024, a Era Comum. É a tarde com a Torá, trazendo aí as reflexões de Pesach e a contagem de Omer. Essa semana nós temos as festividades de Pesach e a contagem do Omer. Hoje à noite começa a contagem do Omer. Estamos no terceiro dia da semana, conhecida como terça-feira, que é exatamente o terceiro dia para o Shabbat. Pela graça de Racheio, ontem nós tivemos aí o nosso cerimonial especial de Pesach e o jantar especial. Tivemos aí, pela graça de Racheio, em torno de 2 horas e 30 minutos de transmissão por esse canal de Pesach. E tivemos aí a presença, principalmente no modo virtual, de algumas dezenas de pessoas. E já no final da nossa transmissão, já tínhamos ultrapassado a casa dos 250 visualizações. Bar o Racheio por isso. Louvamos a Racheio pela sua graça e misericórdia, de nós podermos realmente vivenciar mais um Pesach. E hoje, né, nós estamos até o pôr do sol no primeiro dia de Pesach. Ao pôr do sol de hoje até ao pôr do sol de amanhã é o segundo dia de Pesach e também é o início da contagem do Omer. Então, hoje à noite, na segunda noite de Pesach, nós temos o início da contagem do Omer, né, que nós estaremos aí realizando nesses dias aí. Pesach, né, traz para nós várias mensagens, porque está conectado diretamente com a chegada de Iácovi, o patriarca, juntamente com a sua família, no Egito, na terra do Egito, né. E a chegada realmente de Iácovi e sua família no Egito foi chamada e é chamada pelos nossos mestres, uma marcha triunfal, né. Então, apesar que logo em seguida, depois que o patriarca Iácovi e os primeiros príncipes das doze tribos de Israel, tiveram o seu passamento, e aí vem um período em que houve 210 anos de escravidão dos filhos de Israel ali no Egito, e esta era a diferença, ou seja, a pequena família de 70 pessoas que desceu ao Egito se tornou uma nação grandiosa e unificou em torno de 3 milhões de almas judias, né. Os 600 mil que ali está registrado na Torá escrita fala exatamente dos homens a partir da idade de 20 anos até 60 anos. Então, esta é a faixa etária dos 600 mil homens, ok? Então, é nesse sentido aí que fala. Porém, dentro desta graça bendita, né, de Pêssar, nós temos aí que em cada geração, né, uma pessoa é obrigada a considerar-se como tendo realmente saído do Egito. Dentro da visão judaica, o Egito realmente foi a libertação do povo judeu da terra do Egito, dos domínios do Paró, o faraó, né, e toda a escravidão que ali vivenciaram. Mesmo depois da libertação do Egito, geograficamente falando, né, e fisicamente falando, mesmo através desses milênios, a sabedoria judaica, através dos seus mestres, sempre tem enfatizado que todo judeu é preciso libertar-se do seu Egito interior. E essa mesma lição se aplica às nações, aos povos, principalmente a partir do momento que os não-judeus, eles abraçam a fé monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica. Então, é preciso sair realmente dos seus Egitos pessoais e interior, né. Lembrando que nós temos a mensagem de Hametz, dentro de Pesach, que traz a mensagem do quê? A mensagem da arrogância, da prepotência, do orgulho. Então, esse também é um Egito, considerado um Egito espiritual, um Egito interior. Então, dentro desse aspecto, em cada Pesach, realmente o povo judeu e os monoteístas com fundamento judaico, os Benenor, são realmente convidados a rever a sua vida, para que possa realmente sair do seu Egito pessoal e interior. E o Hametz traz, sem sombra de dúvidas, essa mensagem aí. Então, por isso, a redenção do Egito, seja ele físico, que aconteceu com o povo judeu, literalmente falando, e, posterior a isso, os Egitos pessoais e interiores, né, portanto, e a subsequente experiência da entrega da Torá, que é em Shavuot, por isso nós teremos 49 dias de contagem de homer para a outorga da Torá, a entrega da Torá, né. E, dentro desse aspecto, vai estabelecer exatamente a identidade, especificamente, do povo judeu, como o povo judeu, o povo escolhido, como servos de Deus, e não mais como servo dos servos. Nesse sentido, seria não mais escravos dos homens, não escravos de sistemas e por aí afora vai, mas, realmente, servos do Deus Altíssimo, né. E isso ficou confirmado no Monte Sinai com a outorga da Torá. O povo judeu, após deixar, né, a terra do Egito, eles jamais poderiam ter, estar sujeitos a outro tipo de servidão. Por isso, a mensagem, desde o primeiro momento que Moshe teve com o Paró até a sua saída era, levando a mensagem divina. Diz Hashem, o soberano dos mundos, deixa meu povo sair para me servir. Então, por isso, desde a saída do Egito, então, o povo judeu não pode, e como não pode, estar sujeito a nenhuma servidão, a não ser apenas a Hashem. Ok? Então, através dos milênios, o povo judeu sofreu intensas perseguições, né, e momentos em que até parecia que todo o povo seria exterminado, né, os pogroms, né, pogroms, nazismo, primeira e segunda guerra mundial, né, o holocausto, seis milhões de judeus que foram tirados das suas vidas de forma cruel, né, tivemos aí recentemente, 7 de outubro de 2023, com esse grupo terrorista Hamas, que veio com a intenção de ceifar, né, toda a vida judaica em Eretes, Israel, né, então, essas perseguições, elas têm realmente afrontado o povo escolhido, o povo de Hashem, o povo judeu, para tornarem-se novamente servos dos servos, ou seja, tornarem-se servos dos homens, de sistema A, B ou C, seja ele qual for, né, mas os milênios provaram e comprovaram que, de fato, o povo judeu tem apenas a Hashem para servir, e por isso Hashem, nos momentos mais críticos, né, nos momentos mais cruéis das perseguições, ele se revela como o grande eu sou, né, ele se revela como Hashem Gbor, né, a força, como El Shaddai, o Todo-Poderoso, né, El Nisi, ele é a nossa bandeira, né, como Hashem Roi, o nosso pastor, e assim sucessivamente. E por isso, nos combates, por aí afora vai, dos inimigos gratuitos contra o povo judeu, muitas e milhares nesses milênios, formas sobrenaturais, espetaculares, né, o livramento, a salvação do povo judeu, certo? E isso deixa realmente o sistema das nações abalados, né, por quê? Porque, como disse Ramã, nos dias da rainha Esther, e do rei Ahasheverosh, Assuero, dizendo Ramã, um descendente de Amalek, um inimigo gratuito do povo judeu, certo? Disse ao rei Assuero, ó, nós temos um povo aqui no nosso meio, que é um povo diferente, eles têm as suas próprias leis, eles não obedecem a lei do rei, eles não se dobram diante dos ídolos do rei, então esse povo precisa ser eliminado para não contaminar o nosso povo. Então, através dos milênios, essa é a realidade do sistema das nações, que querem realmente aprisionar e fazer com que sejam escravos novamente o povo judeu, ou exterminá-los. Mas, como as profecias bíblicas são reais, verdadeiras, e ninguém pode mudar, Deus move céus e terra para que o seu povo, o povo judeu, o seu povo escolhido, permaneça realmente vivo entre as nações. Por isso, Ami Israel Rai, que significa, Ami Israel Rai, é o povo de Israel vive, certo? E é isso que está acontecendo e permanecerá. Por isso, em cada Pessah, é para se contar a história da saída do Egito, a libertação e salvação do Egito, e também, através dos milênios, milênios, a libertação e a salvação dos Egitos, que se apresentaram até a presente data. E para aqueles não judeus, que têm abraçado, abandonado a idolatria, abandonado realmente o aspecto enganoso, entre aspas, de servir a Deus, foram despertados para o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, e isso trouxe realmente também para os Benenua, uma grande salvação, um grande livramento, ok? Então, por isso, as mensagens, de acordo com a nossa realidade, com a nossa formação, realmente têm renovado as mensagens para conosco, para que também sejamos livres dos nossos Egitos pessoais e interiores. Então, por isso, o povo judeu não, a partir do momento da sua libertação e salvação do Egito, então, não estão sujeitos de forma alguma a qualquer outro tipo de servidão, a não ser apenas servir a Hashem. E essa é a mesma mensagem para os Benenua. A partir do momento que nós somos libertos e salvos do Egito, da idolatria que vivíamos anteriormente, então, agora, nós ganhamos a liberdade. Com qual finalidade? Para servir o único Deus, o único Criador, o único Redentor e o único Salvador. Aquele que é um e único, indivisível, incorpóreo, o único que é realmente Deus, como está escrito principalmente nos cinco primeiros livros da Bíblia, ou citando apenas um dos inúmeros versículos que se encontram no Tanar, mas entre eles e Chaiarro, Isaías, 43, 9 a 11, onde ele fala através do profeta fora de mim não há Deus e Salvador. E na sequência ele diz ao povo judeu e vós sois as minhas testemunhas. Então, o povo judeu é a testemunha de Hashem, do único e verdadeiro Deus. e é por isso que através dos milênios eles têm vivido não mais sob a servidão de homens e nem de sistemas, mas sim servos do Deus Altíssimo. Ok? Então, um grande sábio conhecido como Maharar de Praga, ele explica exaustivamente como a liberdade adquirida pelo Êxodo transformou a natureza essencial do povo judeu. Apesar das conquistas e escravidão impostas por outras nações, a natureza fundamental do povo judeu nunca mudou. Por isso, o povo judeu é considerado o único povo na face da terra que através desses milênios, apesar de tantas perseguições, tribulações terríveis, que tem permanecido 100% as suas raízes judaicas, as raízes judaicas do Sinai. Então, isso é um grande milagre. E por isso, com o Êxodo, nós adquirimos a natureza e qualidade de homens livres. Lembre-se sempre do tripé divino. Deus, família e liberdade. Isto é bíblico, isto é Torá. Esse é o tripé divino. Então, por isso, realmente, o povo judeu, com o Êxodo do Egito, adquiriu essa natureza e essa qualidade de homens livres para não ser mais servos, escravos de outros homens e de sistema, seja ele qual for. Essa natureza é mantida apenas porque Deus está constantemente libertando o povo judeu do Egito e os benenor dos seus Egitos pessoais. O milagre da redenção não é um evento do passado, mas um fato constante no dia a dia na vida judaica. E esta lição, ela fica patente para nós na nossa jornada, na nossa caminhada monoteísta com o fundamento judaico e orientação rabínica. Ou seja, nós adquirimos a semelhança do povo judeu a natureza de homens livres, pessoas livres. E, portanto, nós não podemos nos subjugar, seja qual for o sistema e principalmente quando ele é idólatra, não podemos nos subjugar, ou seja, sermos escravos de homens A, B ou C que querem nos tirar da presença divina como paró. Ele desejou realmente fazer com que o povo judeu não servisse ao Deus verdadeiro. Então, são lições que nós temos para a nossa vida. Lembrando que dentro de Pessah algumas características vêm nos chamar a atenção, entre elas, rametes. E entre elas, rametes, nós temos aí que, assim como a massa fermentada, que é o rametes, que cresce e incha e ela é simbolizada exatamente com orgulho, ostentação, prepotência do ser humano, que faz com que o seu ego, o seu intelecto inflama. E, dessa forma, ela acaba ficando inchada. Então, por isso, rametes significa isto, orgulho, ostentação, prepotência. E, ao contrário, a matzah, que é o pão sem fermento, ela é uma massa fina e plana, e é sugerido exatamente o que é submissão e humildade, não aos homens e a sistemas, mas submissão e humildade, primeiramente, a rachem, e ao próximo, no sentido de amar o próximo como a si mesmo. Então, esse é o aspecto no sentido de matzah. Por isso, Pesach nos ensina que rametes, que é arrogância, é a própria antítese do ideal da Torá. Então, o ideal da Torá é exatamente que sejamos submissos e humildes a Deus, em primeiro lugar, sem sombra de dúvidas, e o amor fraterno para com o próximo, não no sentido de submissão, de sermos escravos do nosso semelhante, mas no sentido de que, realmente, nós possamos amar o próximo como amamos a nós mesmos, que é Levítico, capítulo 19, verso 18. E este é exatamente o ideal da Torá, que nós venhamos nos portar cada vez mais com uma submissão e humildade ao nosso Deus e seguimos em frente na nossa jornada monoteísta, sem sombra de dúvidas, ok? Então, por isso, é importante que nós tenhamos, realmente, a visão cada dia mais renovada de pensar, onde somos, pela Torá, somos orientados a livrarmos-nos de todos os traços de râmetis, ou seja, de todos os traços de arrogância, orgulho, prepotência. Devemos procurar descartar cada partícula do râmetis espiritual. às vezes, você tem aí um pequeno ponto de orgulho, de arrogância, de prepotência, tem que eliminar, é limpeza completa, como aprendemos sobre a questão de limpar, realmente, o râmetis das casas, e que sejamos capazes de perceber claramente nossas próprias falhas e as boas qualidades do nosso próximo, ou seja, primeiramente, a gente reconhece as nossas próprias falhas, e quando nós olhamos para o próximo, nós não vamos ficar limitados às falhas, aos erros, aos pecados do próximo, mas vamos procurar ver algo bom naquela pessoa, e despertar naquela própria pessoa essa boa qualidade que ela, às vezes, não está dando o devido valor, e por isso está falhando e pecando muito. Mas se nós darmos esse start, e a pessoa, ela começar a olhar para a sua boa qualidade, então ela pode somar conosco no nosso serviço a Hashem, na nossa jornada monoteísta com fundamento judaico, ok? Então, por isso é importante nós estarmos conectados com esta realidade aí. a base, justamente, de Pesach, nós encontramos, principalmente no livro de Shemot, em Êxodo, os capítulos 12 e 13, que você pode ler completamente posterior. No capítulo 12, no verso 42, há um versículo que diz assim, ela é uma noite de proteção para Deus, por havê-los tirado da terra do Egito, ela é uma noite de proteção para o Eterno, na qual guardará todos os filhos de Israel em suas gerações. Nesse versículo, os nossos sábios, eles nos dão várias explicações para falar conosco sobre exatamente noite de proteção, o que vem realmente por detrás destas palavras e letras hebraicas, qual a mensagem de Hashem realmente para o seu povo judeu e através do povo judeu para as nações, para os Benenoa. Então, os nossos mestres, eles dizem assim, ela é uma noite de proteção, uma noite de antecipação e espera, pois Deus avisava pela chegada dessa noite, quando cumpriria a sua promessa de tirá-los da terra do Egito. Essa é uma explicação que Rashi traz. Certo? Então, essa noite se refere literalmente à saída, à liberdade e à salvação do Egito. Ela é uma proteção, uma noite de proteção, segundo Yarkut Shimoni sobre Shemote 210, que é uma referência talmúdica. Uma noite reservada especialmente para uma redenção dupla, pois no hebraico está Shimurim, na forma plural dessa questão. A Deus e a sua nação, ou seja, uma noite de proteção à de Deus e à de sua nação. durante o período de escravidão foi como se a presença divina também estivesse entre aspas escravizada, oculta. Além disso, sempre que o povo de Israel foi exilado, a presença divina acompanhou-os no exílio, a Sheriná, a presença divina. Então, ela é uma noite de proteção trazendo essa mensagem. ela é uma noite de proteção, uma noite reservada para a futura redenção. Por que o termo proteção consta duas vezes nesse versículo? É porque nessa noite Deus executou grandes milagres para o povo judeu no Egito e em outras épocas, em outros lugares diferentes, também ele executou grandes milagres para o seu povo, para os justos através das suas gerações. Nessa noite, ele salvou Ezequias de Senaquerib e os seus exércitos. Nessa noite, ele salvou Ananias, Mishael e Azarias, os três amigos de Daniel, conhecido dentro do mundo babilônico como Sadraque, Mesaque e Abidinego. Então, Ananias, Misael e Azarias, eles também foram salvos nesta noite. Nessa noite, ele chamou Daniel da cova dos leões. Nessa noite, o profeta Eliarro e o Mashiach são enaltecidos, segundo Talmode chamou Tirabá 18. É por isso que o versículo termina com as palavras Ela é uma noite de proteção para o eterno, na qual guardará todos os filhos de Israel em suas gerações. Então, aquilo que Deus falou lá em Shemote, no momento da libertação e salvação do povo judeu, do Egito, geograficamente falando, e do Egito físico, certo? Ele também estava falando sobre o Egito espiritual, a libertação e a salvação do Egito espiritual, que simboliza, todo Egito, simboliza opressão, perseguição, angústia, aflição, etc. e tal. Então, através das suas gerações, esta palavra permanece, não ficou presa lá no passado, nos dias da saída do Egito, mas é por suas gerações e Deus é fiel, a Shem é fiel e ele não nega o seu santo nome. Então, por isso, até o tempo presente, na própria história judaica, nós vemos realmente os relatos sobrenaturais dos grandes livramentos, das grandes salvações que Deus trouxe para o povo judeu e personagens específicos, alguns deles que acabamos de citar aqui. Ela é uma noite de proteção, segundo Shurran Arur Orach Hain 481. Uma noite em que há proteção dos elementos nocivos, portanto, mortais, fatais. É por isso que não se pronuncia o Shemá completo nem outras preces de proteção que são usualmente recitadas antes de dormir. Só se lê o primeiro parágrafo do Shemá porque, nessa noite, Deus nos concede uma proteção especial. Então, vejam bem o grande significado, entre outros, realmente, do Pessah, a noite de Pessah para o povo judeu vivenciar isso daí. E à medida que os Benenor vão tomando conhecimento cada vez mais profundo, realmente, da palavra, do conhecimento, do entendimento, da sabedoria, mais e mais vão dando o devido valor, realmente, às festividades de Hashem. Porque todas as festividades de Hashem têm maravilhosos ensinamentos. E Pessah, não restam dúvidas, que está na primeira qualidade aqui dentro do início do ano, de Nissan. Esse será para vós o primeiro mês do ano. segundo o Talmud, Pessahim 109b, afirma que a ingestão de quatro copos de vinho pode ter um efeito potencialmente nocivo, ou seja, a pessoa tomar quatro copos inteiros de vinho pode lhe trazer um balança para lá, um balança para cá, ou seja, pode embriagar-se. Nós o bebemos no Seder por ser essa uma noite de proteção. Então, no Pessah, a confiança está na proteção divina. Por isso que o mundo judaico em si, os Benenôs estão aprendendo isso, tem os quatro cálices de vinhos durante a noite, certo? Então, há uma... onde é ser depositada uma maior confiança em Hashem para cuidar de cada um. segundo Mase Roquear, conta ter ouvido falar de um grande sábio que não trancava as portas de sua casa nessa noite de Pessah. E acrescenta que tornou-se hábito deixar as portas abertas para poder receber o profeta Eliarro, por isso que no finalzinho do cerimonial de Pessah, uma criança vai até a porta ou da casa ou da comunidade ou da sinagoga Benenô, então fecha a porta e aí então convidamos o profeta Eliarro a adentrar. Então, a criança ela abre a porta e aí nós convidamos o profeta Eliarro, pode entrar profeta Eliarro? E aí recebemos a visita do profeta Eliarro, certo? E aí então em seguida a criança fecha a porta para que estejamos ali junto com o profeta Eliarro, louvando a Hashem, ok? Então, esse é o significado dessa questão aí. Por isso, o profeta Eliarro sem demora, uma vez que está escrito que na noite de Pessah o povo de Israel será salvo, essa noite reserva, está reservada para a redenção desde a criação. o magem Avraham citando o Maharir escreve que embora não seja necessário trancar as portas, elas devem ficar fechadas, pois a pessoa não deve fiar-se em milagres, né? Ou seja, aí fala sobre uma questão de prudência, né? Nesse sentido. Ela é uma noite de proteção. Segundo o Ibeni Ezra, essa frase significa noite de vigília, de permanecermos acordados e nos ocuparmos somente em louvar a Deus e narrar os seus grandes feitos quando nos tirou do Egito. A Hagadá mencione os sábios de Bené Braque que permaneceram acordados a noite inteira até que chegou a hora de recitar o Shemá ao despertar do novo dia. Então, no capítulo 12 de Shemote, nós temos aí quatro noites que se referem o capítulo 14 e está conectado diretamente sobre proteção, a proteção divina, a proteção de Hashem. Então, no capítulo 12, verso 8, diz e nesta noite comerão a carne. Verso 12, e passarei pela terra do Egito nessa noite. Verso 29, e no meio da noite. E o verso 42, é uma noite para Deus. Segundo Targum, atribuído a Yonatan Ben-Uziel, assim como Targum Yerushalmi, explicam que essas quatro menções de noite aludem a quatro noites especiais guardadas ao longo da nossa história. Então, agora, nós vamos ver um aspecto mais profundo e mais espiritual a respeito dessas quatro noites. Então, a primeira dela, segundo o Targum Yonatan Ben-Uziel e o Targum Yerushalmi. A primeira noite alude a quando Deus se revelou na criação em Gênesis 1, 2. A terra era sem forma e vazia e havia escuridão sobre a face do abismo. Foi então que a sua luz preencheu o seu mundo e ele chamou a escuridão de noite. Segunda menção se refere à noite do nascimento de Itzahak depois que Deus se revelou a Avraham que tinha 100 anos e a Sara que tinha 90 anos e cumpriu a promessa que ele tinha feito a Avraham o seu filho ao seu descendente direto. A terceira noite alude a quando Deus se revelou no Egito à meia-noite com a sua mão direita ele matou os primogênitos egípcios e com a sua mão esquerda salvou os primogênitos israelitas. A quarta noite se refere a uma noite vindoura quando chegar a hora do mundo ser salvo. Preste atenção nesta quarta noite. Ela se refere à noite vindoura quando chegar a hora do mundo ser salvo. O poder dos ímpios será desfeito e a força deles será quebrada. O nosso mestre Moshe e Mashiach guiarão juntos o povo judeu e a voz de Deus será ouvida no meio deles. Ela é uma noite de proteção para o eterno na qual guardará todos os filhos de Israel em suas gerações. É a promessa que Deus fez ali realmente no capítulo 12 verso 42 e será por todas as suas gerações. Ok? Então, por isso, todas essas noites são especiais desde a criação até a noite vindoura. Foram reservadas exclusivamente a partir do povo judeu e para as nações que desfrutarão sem sombra de dúvidas de suas bênçãos. Por isso que a quarta noite ela se refere com a chegada da hora do mundo ser salvo. Por quê? Porque é exatamente a revelação do justo Mashiach para a redenção final em que não somente o povo judeu será salvo mas as nações também serão salvas. Não somente para o povo judeu Mashiach será o rei Shalom mas para as nações o Mashiach também será o rei Shalom onde ele estabelecerá a partir de Jerusalém a partir de Israel para todas as nações os quatro ventos do planeta ele estará estabelecendo o seu reinado o seu Shalom a sua bandeira e ele estará estabelecendo realmente a retificação nos quatro reinos onde todos serão devidamente retificados corrigidos a semelhança dos dias primeiros da criação ok então por isso essas estas noites né se referem se referem nesses quatro sentidos aí ok é Peser Sefirat Haomer e Shavuot então Peser e Shavuot são festas estritamente interligadas e no meio das duas festas nós temos Sefirat Haomer a contagem do Omer podemos afirmar que Peser é o início de um processo e Shavuot é o seu término uma festividade completa a outra a liberdade do Egito se integra como com o recebimento da Torá em Shavuot só a liberdade física não é suficiente enquanto ainda existem ligações com o Egito não somos homens livres Peser enriquece o coração e fortalece a fé Shavuot desenvolve a mente por intermédio da Torá e a sua sabedoria foi devido a fé pura e sincera na promessa divina que o povo judeu saiu para o deserto sem levar comida e outras necessidades básicas confiando apenas no altíssimo no soberano dos mundos que superiria todas as suas necessidades a massa que comemos demonstra esta fé lembrando-nos dos antepassados que saíram apressados do Egito sem tempo para assar a massa então o Todo-Poderoso se revelou e os tirou da escravidão e essa recordação fortalece a fé mas só a fé não é suficiente diz os nossos sábios apesar de ser considerado algo muito elevado e básico na jornada monoteísta judaica isto apenas não basta na linguagem racídica a fé é denominada de um pontinho da alma de cada judeu é verdade que um pontinho é o único de qualquer letra ou assunto ou melhor é o início de qualquer letra ou assunto mas ainda não constitui uma letra e muito menos um assunto só depois que o pontinho for desenvolvido é que será criado então um tema completo o mesmo processo acontece com a fé portanto a fé que é um pontinho no fundo do coração de todo judeu de todo monoteísta benenua precisa ser revelado e espalhado em todas as partes do corpo para que vitalize a pessoa e todas as suas atividades tendo somente fé no fundo do coração é provável que a pessoa faça justamente o contrário daquilo que a sua fé manda fazer porque é um pontinho não está desenvolvido em palavras e em assunto por esse motivo ligamos as duas festas Pesach que é a festa da fé e Shavuot que é a festa da Torá por meio de uma contagem diária dos dias de Sefirat Haomer a contagem do homem mostrando assim a necessidade de unir os dois pontos ou seja nesse sentido Pesach é um ponto Shavuot é um outro ponto no meio está Sefirat Haomer que vai fazer a ligação das duas festas para tornar-se uma palavra um assunto um tema então aí vai se unir fé e Torá só que no meio disso nós temos a contagem do homem e a contagem do homem ela é exatamente um refinamento da nossa alma do nosso caráter então o pontinho de fé na contagem do homem de 49 dias ele vai se desenvolver do pontinho de Pesach até Shavuot onde é o momento final onde vem se completar exatamente fé e ação fé e obediência porque a Torá nos traz o conhecimento da vontade divina para que nós venhamos obedecer aplicar e só poderemos fazer isso através de um refinamento da nossa alma e do nosso caráter por isso a contagem do homem está conectado com as nossas sete emoções então por isso esta é uma das razões porque Shavuot é chamado de Atzeret o término de um processo que começou em Pesach então dentro desse aspecto dentro desse sentido realmente nós temos a contagem do homem que é exatamente um refinamento e uma introspecção individual pessoal íntima para que nós possamos fazer e pela graça de Hashem nós estaremos aqui todas as noites nesses 49 próximos dias todas as noites neste canal do Facebook a partir das 20 horas para fazermos a contagem do homem junto com você junto com aqueles que quiserem acompanhar a contagem do homem para este refinamento sobre essa questão do refinamento que está conectado com os sete atributos emocionais que nós vamos vivenciar nesses 49 dias exatamente os sete atributos emocionais cada um dos 49 dias da Sefirah ela ilumina uma das 49 emoções a energia de cada dia consistindo em examinar e aperfeiçoar a sua emoção correspondente após purificar e aperfeiçoar todas as 49 dimensões estamos totalmente preparados para Matan Torah que é a outorga da Torah pois agora estamos em sincronia com os 49 atributos divinos a partir dos quais os atributos humanos evoluem então a descrição dos sete atributos emocionais eles têm a sua subdivisão que vão completar 49 então sete vezes sete 49 então são sete atributos emocionais e a sua interligação um com o outro e nesse vai sendo feito o aperfeiçoamento então as sete emoções que correspondem a nós são exatamente récede que é questão de bondade e benevolência Gevurá que está conectado com justiça disciplina moderação e reverência Netzar que é beleza e harmonia aliás primeiro Gevurá Tiferet agora que é beleza e harmonia e compaixão em seguida vem Netzar que é resistência firmeza e ambição Rod humildade e esplendor Yesod vínculo princípio e Mahut que está para nobreza soberania e liderança certo então nesses 49 dias nós estaremos seguindo o guia espiritual para a contagem do homem nós compartilhamos em alguns grupos esse esse livreto certo se alguém ainda não tem pode entrar aí no nosso zap né é 14 9 9 7 15 0 2 4 1 repetindo o nosso zap é 14 9 9 7 15 0 2 4 1 você entra lá no nosso zap e você fala lá ó é sobre a contagem do homem eu quero acompanhar com o livreto o guia espiritual para a contagem do homem e nós estaremos compartilhando contigo sobre a contagem do homem e você estará conosco nesse sentido então o guia espiritual para a contagem do homem né é se trata principalmente do refinamento da personalidade do ser humano então então este é o formato e o modo a proporcionar né a cada um de nós durante os 49 dias 49 etapas através da personalidade humana você vai se defrontar consigo mesmo né você não vai apontar o dedo para ninguém porque você tem três dedos apontando para você então é um exame introspectivo para dentro de você é então cada dia da Sefirá abrange uma área específica de crescimento e exercícios para uma mudança positiva então né hoje mais do que nunca é pessoas de todas as classes e estilos né de vida estão em busca de sentido e propósito você pode ver que tem um monte de gente que está aí né dizendo né eu não encontrei o sentido da minha vida venha para a contagem do homem você vai encontrar alguns buscam respostas na meditação em outros lugares mil mas nunca dificilmente busca na fonte essencial que é o soberano dos mundos através dos seus sábios que nos ensinam realmente o refinamento pessoal então as pessoas correm atrás de muitos livros de autoajuda né que chamam por aí seja nas terapias religiões yoga filosofias e por aí afora vai muitas pessoas contudo não estão cientes de que a resposta mais antiga testada e comprovada pelo tempo nos foi dada há mais de 3.300 anos no monte Sinai que chama-se a Torá a Torá significa instrução né alguns traduzem como lei mas não é a tradução correta a tradução correta é a instrução ensinamento então a Torá e suas histórias são em essência a história de nossas vidas uma planta mestra espiritual que ilumina as complexas camadas e dimensões de nossas psiquês e almas cada evento na Torá reflete um outro aspecto de nossa personalidade interior através de suas mitzvot mandamentos preceitos a Torá nos ensina como concretizar o nosso potencial conforme os objetivos com os quais Deus nos criou decifrando o código da Torá descobrimos sua mensagem pessoal para cada um de nós em cada palavra da Torá há um profundo significado pessoal e espiritual o processo de receber a Torá no Monte Sinai começou de fato 49 dias antes de sua entrega com o êxodo do Egito esses 49 dias estão tradicionalmente chamados de Sefirat Haomer ou seja a contagem do Omer ou seja desde a saída do povo judeu do Egito foram 49 dias até o Matan Torá a entrega a outorga da Torá Levítico o terceiro livro da Torá no capítulo 23 verso 15 diz contem desde o dia em que trouxeram o Omer como oferenda o Omer era uma medida de cevada cerca de dois litros que os judeus traziam como Minha uma oferenda no segundo dia de Pessar então ou seja a partir do pôr do sol de hoje nós entramos na segunda noite de Pessar e ao amanhecer do dia de amanhã é o segundo dia de Pessar então nos dias do Beit Hamikdash o templo em Jerusalém então no dia de amanhã durante o segundo dia de Pessar eles levavam então essa oferenda de Omer que corresponde em torno de dois litros né para levar ao templo ok então por isso que na segunda noite de Pessar começa a contagem do homem esta era acompanhada pela contagem do homem na qual os judeus contavam cada um dos dias durante sete semanas ou quarenta e nove dias conduzindo-os à festividade de Shavuot no quinquagésimo dia no qual também celebra-se o recebimento da Torá no Sinai mesmo após a destruição do primeiro e o segundo tempos em Jerusalém local onde a oferenda do homem era levada a tradição da contagem do homem continuou começando com a segunda noite de Pessar todos esses quarenta e nove dias que ligam Pessar a Shavuot são contados em progressão ordenada primeiro segundo terceiro e o quadragésimo nono dia no final da oração noturna né em cada um desses quarenta e nove dias todo judeu deve recitar uma benção e então verbalizar o número correspondente né é a sequência que o povo judeu assim usa ok então é o significado de contar quarenta e nove dias e como isso se relaciona com a ansiedade e preparação para receber a Torá que relevância tem essa contagem para nós hoje em dia e como isso se aplica a exploração das dimensões mais profundas das nossas almas a resposta a estas questões encontra-se numa compreensão mais profunda no sentido da saída da nação judaica do Egito a palavra Mitzrayim que é para Egito significa limitações fronteiras e por isso representa todas as formas de conformidade e definição que restringem coíbem ou inibem nosso livre movimento e expressão então vejam bem todo e qualquer movimento venha de quem quer que seja venha da parte de onde for seja do sistema e companhia limitada tudo aquilo que representa realmente o restringir o coibir o inibir o livre movimento de ir e vir e de expressão é Mitzrayim é o Egito então as pessoas precisam se libertar do Egito não pode se subjulgar nem por medo nem pelas ameaças há um sistema que vai fazer com que você não tenha liberdade de movimentos de ir e vir e que você não tenha liberdade de expressão isto é Mitzrayim é Egito que significa limitações e fronteiras é onde que o sistema diz você vai até aqui daqui para lá você não vai a não ser que eu diga você pode falar até aqui daqui para frente você não pode falar mais nada a não ser aquilo que eu diga que você deve falar isto é Mitzrayim isto é escravidão é subjulgar realmente as pessoas a mandatários humanos a semelhança do Paró do Egito entendeu? então por isso assim sair do Egito significa conseguir a liberdade das restrições depois de abandonar o Egito e os judeus passarem nos próximos 49 dias no deserto preparando-se espiritualmente para uma experiência monumental a maior de todos os tempos a entrega da Torá para Moisés e ao povo judeu no Monte Sinai então esse período de 49 dias foi dedicado a um intenso refinamento do caráter pessoal por 49 dias cada judeu cada benenor subiram um degrau podem subir um degrau a mais de cada vez acendendo gradualmente através da escala das emoções rumo a uma pureza cada vez mais elevada esse período de refinamento de caráter tem tanta revelância para as nossas vidas hoje como foi há mais de 3.300 anos para o povo judeu assim como fomos escravos no Egito as nossas personalidades impedidas por forças sobre as quais em geral não temos quase nenhum controle os 49 dias de Sefirat contagem nos ensinam como recuperar o controle sobre nossas emoções mostrando-nos como refinar o nosso caráter passo a passo de uma forma que é baseada nas verdades eternas da Torá após o período de 49 dias chegaremos ao 50º dia Matan Torá entrega da Torá reviver a entrega da Torá no Monte Sinai o povo judeu estará vivenciando isto e os Benenoa estarão ombro a ombro com o povo judeu vivenciando esta realidade alcançando o nosso pessoal Matan Torá a entrega da Torá para nós que tivemos a partir do momento que abandonamos a idolatria e adentramos no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica entre aspas nós tivemos o nosso Sinai nós tivemos a nossa outorga da Torá e por isso nós precisamos aprender realmente com o irmão mais velho o povo judeu a vivenciar esta realidade a vivenciar esses 49 dias de refinamento pessoal por isso plenamente alcançando plenamente a renovação interior pelo mérito de termos avaliado e desenvolvido cada um de nossos 49 atributos emocionais qual o significado do 50º dia de Matan Torá nesse dia celebramos a festa de Shavuot ao conseguirmos ao conseguirmos realizar tudo que nos foi possível através da nossa própria iniciativa somos dignos temos méritos então de receber esse presente Matan que também pode ser considerado como presente do Altíssimo o qual não poderíamos conseguir com nossas próprias faculdades limitadas recebemos então a capacidade de alcançar e tocar o divino não só para ser seres humanos educados que refinaram todas as suas características pessoais mas sim para ser seres humanos divinos capazes de experimentar expressarmos acima e além das limitações do nosso ser então o objetivo do Sefirat Haomer a contagem do homem é exatamente para sermos seres humanos divinos ou seja a nossa alma divina falando mais forte as nossas ações divina mais forte o nosso expressão no falar divino mais forte mais presente e assim sucessivamente colocando todo o nosso corpo e os nossos cinco sentidos a serviço de Hashem nos tornando seres humanos divinos que vamos além das nossas limitações do nosso próprio ser então através desse refinamento nós conseguimos isso então a contagem do Homer que segue ao êxito do Egito é um processo que devemos continuamente recriar em nossas vidas de forma a alcançarmos nossa verdadeira liberdade pessoal ou seja se você não é verdadeiramente livre dentro desse aspecto você é um escravo você ainda está no mitzrayim você ainda está dentro das limitações dentro das fronteiras onde você é oprimido a princípio pelo seu próprio eu alma animal e você não tem a liberdade de ir e vir você não tem a liberdade de expressão porque você se torna escravo do seu próprio ego do seu próprio egocentrismo e você se torna a mensagem de Hamid você se torna prepotente orgulhoso e essa arrogância te leva fora distante de Deus então você permanece um escravo no Egito então por isso que nós possamos a partir de hoje à noite estarmos refinando realmente a nosso caráter a nossa alma para que nós possamos nos transformarmos em seres divinos nas nossas ações palavras emoções sentimentos o nosso olhar o nosso ouvir o nosso falar tudo precisa ter como objetivo o ser divino ok com a graça de Hashem à noite às 20 horas nós estaremos aí às 20 horas a partir do horário de São Paulo nós estaremos aí para a contagem do homem hoje à noite a primeira contagem daqui a pouco nos encontraremos xalão xalão que estas mensagens venham a falar profundamente em cada alma em cada coração em cada mente e venhamos já nos prepararmos para o início desse refinamento especial saindo do nosso Mitzrayim do nosso Egito pessoal xalão xalão até lá